Galera, eu batalhei aí na batalha de clãs, cara Tá muito louca e eu vou mostrar tudo pra vocês agora neste vídeo Mas, antes de tudo, já se inscreve no canal Se inscreve aí, mano Se inscreve aí, mano Tá, beleza, só vou começar quando você se inscrever Aí sim, irmão Beleza, irmão, tranquilo Então vamos lá, vamos ver como que é essa batalha de clãs Turn down, pô, bó Go, 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 shawty E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como prometido, eu vou batalhar aqui na batalha de clãs Clicar naquele botãozinho famoso Que eu fiz alguns vídeos a respeito E vamos testar aí a batalha de clãs 2 vs 2 Pra ver se vai ser bacana Eu chamei meu brother Lucas Então vamos ver se ele vai aceitar E a gente vai batalhar aí Aqui com vocês Vocês vão acompanhar tudo, irmão Então vamos lá Bora pra tela Tá valendo, galera Eu tô aqui na minha versão do desenvolvedor Do Clash Royale Vocês viram ali Eu tô na primeira tela Você viu lá que no nome Já mudou um pouco o esquema, né, mano? Bom, vamos aqui, ó Lá onde tem a batalha amistosa Embaixo tem batalha de clãs Você clica no botão O Lucas vai aceitar ali Já aceitou Clash Dicas E aí vamos ver aí quem que a gente pegou Olha lá Vai aparecer pra mim O deck dele, ó Rapidinho Tem que ser muito rápido Apareceu o deck Você já tem que memorizar mais ou menos Pegamos aí o Fars Attack E o Diamond Wolf O Diamond é do Reddit E o Fars tem um canal Que eu vou deixar o link dele Aqui embaixo Na descrição, galera Bom O Lucas começou lá colocando a lápide E eu comecei aí colocando o Golem Vocês vão vendo Quando o cara seleciona a carta Aparece a carta Que o cara tá selecionando Isso eu achei bacana também Não é só Olha lá Selecionou a carta, ó Aparece a mosqueteira E aí é o lugar onde ele vai colocar, ó Muito legal, né, galera Aparece e aí você consegue saber Qual a carta que ele tá clicada lá, galera Então Se você ficar clicada numa carta E tentar posicionar ela O cara vai saber Onde você tá tentando colocar Os caras ali vieram pesado Por um lado ali, ó Com P.E.K.K.A Cara A trupe toda, irmão E aí eu e o Lucas aqui Tentando de qualquer jeito Nos defender aqui Tentando colocar algumas tropas Só poder segurar Olha lá Esse momento aqui Dá uma gelada, hein Olha Meu Deus Vamos lá, vamos lá Carrega ele, xeer Carrega ele, xeer Boa, defendemos Defendemos E aí no... É, no contra-ataque não deu nada Porque ele soltou flechinha É isso aí O Lucas tá com um deck E eu achei que o deck dele Vai me ajudar também, cara Porque o meu é mais pesado Por conta do Golem Tem ali alguns feitiços Tem bastante feitiços Pra falar a verdade Então pode ajudar de repente Ele com as tropas Um pouco mais leves Se eu não me engano Ele tava com um corredor ali Se eu não me engano Ele tava com um corredor É... Então vai ajudar também Porque ele... Ó, ele tá com um corredor mesmo Corredor ali Mais o Golem de gelo Ele tem também ali, ó O Bombardeiro Tem a Mosqueteira Então ajuda Ele tem a Lápide Acho que ajuda aí Porque o meu deck é mais pesado Tem o Executor Tem o Golem Eu tenho bastante feitiços Que vai ajudar também Com certeza, ó Esse de Tornado Ajuda demais, né mano Bom, vamos lá Vamos ter que salvar aqui, ó Esse Goblin com Dardo Que é muito chato, galera E aí a Pequinha Pequinha não A Pecona dele ali Vai indo pro saco Aí a gente consegue se defender bem Estamos defendendo aqui, galera Vamos lá Elixir em dobro, galera Vocês tão vendo Que o carregamento do Elixir Também tá mais devagar Como eu falei aí No vídeo anterior Coloquei minha Fornalha No meio Ele por enquanto Não tá nem usando muito bem A Lápide dele Porque eu tô colocando a Fornalha Mas é bom que ele vai usando as cartas Que são leves E aí consegue Colocar bastante carta na tela E o cara fica preocupado E na hora que eu coloco o Golem Dá uma proteção aí Pras tropas que vêm por trás Com o Bombardeiro dele E ele vai soltar ali, ó O Corredor Fazer um combo ali, ó O Corredor dele Junto com o meu Golem Tentar pegar ali, ó Aquela lá Destruir ela E já partir pra torre Ó É, não vai dar Porque ele tá com muita tropa Muita tropa mesmo Lá no meio Bom, a gente vai ter que tentar aí Nossa, agora ele veio pesado Solta ali meu tronquinho Ó, do outro lado ali Complicou, ó Valkyria Tem... Ah, o Lucas Pôs a Valkyria Pra tentar defender Você vai vendo que a gente vai ter que Se virar dos dois lados, cara Se os caras mudarem de lado Você pode se complicar Pelo que eu vi aí As batalhas vão ser sempre Muito duras Não sei É, é Eu acredito que pode ser Que apareça um deck aí Que seja muito forte Pra você ter uma ideia Eu tava jogando agora há pouco E o cara colocou Um Spark lá atrás das torres Eu posicionei meu foguetão Pra soltar o foguetão Na hora que eu soltei o foguetão O meu parceiro também soltou um foguetão E aí com isso A gente acabou destruindo O Spark Nossa Tomou foguetão na cabeça ali A gente acabou destruindo O Spark do cara E a torre Porque o cara tomou Dois Dois foguetão na cabeça Da torre Caiu na hora, mano Caiu na hora Foi muito engraçado, cara Na hora que aconteceu isso Eu falei Meu Deus E aí a gente acabou ganhando Por três Se não me engano Foi três a zero É Vocês veem ali Que a torre lá de cima dele A torre do rei Tanto a minha quanto a dele É interligada Mas tem uma vida só Eu achei muito bacana O design que ela ficou ali também Cara Que batalha doida Essa aqui, hein Cara Já tá na prorrogação A gente Ó Duas fornalhas na tela Duas fornalhas na tela O cara tentou mudar ali Os caras Tentaram mudar o lado Pra tentar enganar a gente Mas a gente tá tentando aí Sobreviver E levar a batalha aí Até o final Segurando E no contra-ataque E dando dano Vocês viram que a gente não tomou Nenhum dano do lado esquerdo E aí tomou um pouquinho Do lado direito Porque eles mudaram O local Ó, eu vou puxar ele pro meio Com o meio tornado Eles mudaram o local Que eles estavam atacando Então deu uma confusão Aí eles acabaram pegando a gente De calça curta aí Eu, Lucas Porque apesar de ter duas pessoas Ter dois elixirio Caramba Se vocês dois gastam ao mesmo tempo Ou se não tem Ó, agora Agora é o pulo do gato, mano Vamos finalizar com esse foguetão Vamos mandar um obrigado aqui E finalizar esta partida aqui Show de bola Contra o Diamond E o Fars Attack, mano Show de bola Ganhamos aqui Eu e o Lucas ganhamos De 1x0 Mandei um muito bom ali Vamos lá Ó, o Lucas botou um bom jogo Dá até pra gente conversar no final, né Tipo, eu e o meu parceiro trocando Ó, bom jogo Aí, ó, não Maravilha Obrigado aí pela ajuda Top Cara, foi muito bacana Eu achei muito top Essa experiência De jogar aí A batalha de clãs Eu tô jogando mais algumas Vou mandar aqui uma mensaginha pra ele Uou O Lucas fica doidão É isso aí, rapaziada Então, galera Eu vou trazer mais vídeos a respeito Então fica ligado aqui no canal Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E deixa o seu like Pra fortalecer Novidades aí Podem aparecer A qualquer momento Então Fica ligado Porque a qualquer momento Eu posso voltar aqui, galera Não perde a chance Se inscreve no canal E não vacile, irmão Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi um pouquinho aí Do que vai rolar Na batalha de clãs E se você curtiu Espero que você Fique por aqui no canal Tamo junto Um abraço Fui Tchau